Ok, muito boa tarde, estamos aqui a preparar-nos para o grande concerto da Festa da Música pela primeira vez em Angola aqui, a Festa da Música, organizado pela Aliança Francesa e estamos a preparar-nos aqui com Bolivar de Internacional Band um grupo de origem congolesa e com o senhor saxofonista Giorra Bide de Israel e com ilha também de Israel e vamos dar carga Música Você pode tirar da pasta Então é aqui Não, não faz mais Mas é como a gente da Kudu Oh, que tal? Música